E aí galerinha, belezinha? Desejando aí você uma boa noite, né? A gente tá gravando esse vídeo bem no comecinho da noite Pra mim aqui são 18 e pouco, pra você aí 19 e pouco E passando pra gente atualizar aí as notícias do Botafogo, né? Bom, primeiro, Adrielson foi anunciado como jogador do Botafogo, né? Adrielson foi anunciado pelo Botafogo nas redes sociais Não sei como é que eles conseguem twittar Que eu não consigo receber nada pelo Twitter, mas tudo bem Foi anunciado como jogador do Botafogo, né? E no miolo da matéria, tá lá Como a gente, conforme a gente falou aqui Nas nossas lives, no nosso canal A negociação do Adrielson saiu Porque foi tratada pessoalmente pelo John Textor O dono da Eagle, né? Da Holding Que é a guarda-chuva dos clubes Botafogo e Lyon Mas é claro que houve a tratativa direta Ou seja, o convencimento, a persuasão Foi toda do John Textor em relação Pra convencer o Adrielson V por empréstimo aí até o fim do ano Beleza? Então, Adrielson, jogador do Botafogo Tudo resolvido Vamos pra frente Treinou, inclusive, hoje Adrielson e Vitinho Fizeram o primeiro treino Hoje Como de resto Todo o time do Botafogo treinou hoje Fez aquele movimento, né? Aquelas atividades Que a gente também falou ao longo aí Das últimas lives, né? Treinaram, fizeram aquele Aquela parte de regeneração Trataram os músculos Enfim Aquela coisa particular de cada atleta E foram liberados Aí durante seis dias Só voltam a se apresentar No próximo Dia nove, né? Na próxima segunda-feira Com vistas Aos preparativos Do jogo do dia Quatorze Sábado, né? Sem ser no outro sábado No próximo Daqui a quinze dias, né? Portanto Diante do Corinthians No Newton Santos E aí O Botafogo tem que vencer, né, cara? O Botafogo tem que vencer O Palmeiras está chegando O Palmeiras está em terceiro Né? O Palmeiras tem 47 pontos Está a três o Botafogo E o adversário do Botafogo Nesse campeonato É o Palmeiras Não se iludam Não tem outro time Pra brigar com o Botafogo E o Palmeiras Por ter Já queimado aí Duas competições Só tem essa em vista Vai se agarrar a isso Com muito, muito, muito Vigor Então o Botafogo Tem que ficar muito atento A isso Vitinho também É o defensor Mais caro Do futebol brasileiro Mais um gol aí Anotado aí Né? Pelo John Texto É Foi mais Foi mais caro até Que o Vina Não é? Vinha Ou Vina Sei lá Como é que fala Lá O lateral esquerdo Do Flamengo Que tirou o cara Do Roma Pois é, né? Vitinho é o defensor Mais caro Do futebol Da atualidade Do futebol brasileiro O Botafogo Está nesse patamar Bicho Você não acredita Se não quiser Né? Mas dessa vez O Botafogo Está com tudo E não está prosa Amanhã A gente fala mais De tudo isso Em detalhes Na nossa live Mais cedo Mais cedo agora Essa semana A gente está fazendo A live mais cedo Belezinha? Antes das oito Antes das oito Para mim E antes das oito Para você Entendeu nada Né? Amanhã tu vê No mesmo horário Que a gente fez hoje Aquele abraço Tenha uma ótima noite Uma ótima semana Tamo junto Galerinha Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau